Nos últimos dias, Frederico Acerco se tornou um dos nomes mais comentados do país. Mas, afinal de contas, quem é este homem e qual é o envolvimento dele com a família Bolsonaro e o caso Queiroz? No vídeo de hoje, você confere um resumo de tudo o que se sabe sobre o advogado até o momento. O primeiro muito direito, o primeiro começa com o professor Adolfo de grandes proporções. E pra começar, temos que voltar para 2014. Foi lá que a relação entre o advogado e o então deputado federal Jair Bolsonaro começou. Naquele ano, Frederico Acerco se deparou com um discurso de Bolsonaro sobre pautas sensíveis para o Brasil e isso chamou a sua atenção. Foi aí que o advogado decidiu entrar em contato com o então deputado e construir uma aproximação, algo que de fato se deu. Naquele mesmo ano, o Acerco chegou a representar Bolsonaro no caso envolvendo a deputada Maria do Rosário. Lembra disso? Grava aí que eu sou estuprador agora. Jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Tá, vagabunda? Eles acabaram perdendo a ação e Bolsonaro teve que pagar 10 mil reais a congressista por danos morais. E apesar da derrota, o advogado se tornou um dos conselheiros de Jair Bolsonaro. Inclusive, costuma dizer que foi um dos incentivadores da candidatura do então deputado à presidência da República. Em entrevista à colunista do UOL, Thaís Oyama, o Assef chegou a comentar que tinha acesso à Operação Lava Jato e sabia que muitos envolvidos seriam presos e isso abriria espaço para o surgimento de uma nova liderança para o país. No caso, Jair Bolsonaro. E dessa forma, em 2018, o advogado passou a ser um homem de confiança da família Bolsonaro. Jair Bolsonaro participou da campanha eleitoral e continuou ao lado de Jair Bolsonaro quando ele assumiu o cargo de presidente do Brasil. O Assef é o representante legal de Bolsonaro no processo da facada desferida por Adélio Bispo em um comício em Minas Gerais. E em junho de 2019, ele também assumiu a defesa do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. O Ministério Público do Rio de Janeiro diz que há indícios de que Flávio liderava um esquema criminoso em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, à época em que era deputado estadual. E essa constatação aconteceu após o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ter detectado movimentações atípicas em contas de servidores e em servidores da ALERJ. E uma dessas pessoas era Fabrício Queiroz, assessor de Flávio. Queiroz é apontado pelo Ministério Público como o operador do esquema da rachadinha no gabinete de Flávio. Ou seja, ele tocava a contratação de funcionários em troca de parte de seus salários. E o deputado se beneficiava disso. Em defesa de Flávio Bolsonaro, o Assef levou até o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, um pedido de suspensão de todos os processos judiciais que tomavam como base os relatórios do COAF contra o seu cliente. E como justificativa, ele argumentou que a justiça não tinha conhecimento das investigações. A decisão foi favorável a Flávio e as investigações sobre ele no caso foram momentaneamente interrompidas. E agora vamos à prisão do Fabrício Queiroz. Como o Frederico Assef se envolve nessa história? Queiroz estava sumido há mais de um ano e meio. Os investigadores do caso da rachadinha não sabiam seu paradeiro e nem ele comparecia ao Ministério Público para prestar depoimento, alegando estar em tratamento médico. E vale dizer aqui que o ex-assessor de Flávio descobriu um câncer e passou por intervenções cirúrgicas no meio de toda essa história. No entanto, os investigadores conseguiram apreender o celular da esposa de Queiroz. E foi assim que eles descobriram o seu paradeiro. Ele estava em Atibaia, no interior de São Paulo, na casa registrada como escritório de advocacia de Assef, o advogado da família Bolsonaro. Em entrevista à Rede Globo, ele negou que tenha escondido Queiroz e disse que sua casa estava em reforma e não quis dar mais detalhes sobre a situação. E ainda segundo a reportagem, no dia da operação, o caseiro da residência chegou a dizer que Queiroz estava lá há mais de um ano, mas em entrevista à jornalista Andréa Sadi em junho do ano passado, o Assef disse que sequer o conhecia. E em nenhuma das entrevistas que concedeu nos últimos dias, o advogado explicou por que Fabrício Queiroz estava em sua casa. Justificou o silêncio, dizendo que era uma questão de sigilo profissional, mas sinalizou que gostaria de esclarecer a história e o fará assim que possível. Em entrevista à emissora CNN, ele voltou a repetir essas mesmas ideias, mas com um pouco mais de detalhes. Disse que não sabia quantos dias Queiroz estava em sua residência e reforçou que nunca teve nenhum tipo de contato com o ex-assessor. O advogado também disse ser uma mentira a afirmação de que Queiroz estava lá há mais de um ano e que isso só tem um objetivo, atacar a sua imagem. E vale dizer aqui que na noite de domingo, depois que toda essa história veio à tona, o Assef deixou a defesa de Flávio e Jair Bolsonaro. A gente vai continuar acompanhando todos os desdobramentos dessa história no cenário político para trazer notícias atualizadas para você. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, tá bom? É isso, e a gente se encontra em mais um Giro Catraca Livre. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto